Tá chegando a nova DLC no GTA Online e você não pode ficar de fora. Pra você que tem interesse em adquirir uma conta 100% upada de GTA para PS4 ou PS5 ou quiser upar a própria conta colocando level, propriedade, dinheiro, porque não tem tempo pra jogar ou qualquer que seja o motivo, é com o Eugame Os Mods. Chama no WhatsApp que está na imagem e também na descrição do vídeo que com certeza você terá o que precisa pra crescer. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Manojinha e PR Gamer. Galera, vamos fazer um glitch de duplicação solo agora, galera. Vamos lá. Mas antes, galera, vou pedir pra você te dar aquela força no like. Deem like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque em todos pra você saber quando tiver vídeo novo aqui. Faça um comentário dizendo o que você achou do vídeo, galera. Assim vocês vão estar me ajudando muito a produzir cada vez mais conteúdos e ter um alcance maior aqui no YouTube, beleza? Bom, galera, sem mais delongas, vamos aqui para os nossos pré-requisitos pra você realizar esse glitch de duplicação solo. Galera, assistam o vídeo até o final pra não ficar nenhuma dúvida, beleza? Vou detalhar bastante esse vídeo. Vamos aqui para os nossos pré-requisitos. Abrindo o celular, galera, nós vindo aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó. Em Dynasty 8. Vamos aqui em ver lista de propriedades. Você vai precisar possuir Eclipse Tower, a Penthouse, pra que você possa realizar a missão do apartamento. E aí a missão tem que estar iniciada, porque você vai precisar utilizar o quadro de missões, beleza? Você não precisa concluir a missão. É só iniciar e já tá de bom tamanho. O nosso próximo pré-requisito, galera, é, vindo aqui no Maze Bank, vamos clicar em entrar, você vai precisar possuir o bunker. Isso mesmo, você vai precisar possuir o bunker pra fazer esse glitch de duplicação solo, beleza? Não importa a localização, pode ser qualquer localização, não faz diferença. O próximo pré-requisito, galera, é o nosso centro de operações móvel, o famoso COM. É importante lembrar que ele tem que ter o espaço 3 com armazém pessoal de veículos, beleza? Não é oficina de armas, não. É armazém pessoal de veículos. Além do que, a cabine, galera, tem que ser a Howler personalizada. Não pode ser a Phantom, não. Porque essa quadradinha aqui que tá aparecendo na foto, a Howler personalizada, o comprimento fica um pouquinho menor e ele não vai atrapalhar na hora de colocar o nosso carro pra dentro do COM. Falando nisso, galera, vocês vão precisar possuir também a agência do Franklin, essa agência aqui da nossa última DLC. E dentro dela, galera, vocês vão colocar carros que vocês vão perder. geralmente eu recomendo o Elege RH8, que é um carro gratuito pra quem tem a conta vinculada aí com o Social Club, ele sai gratuito. Vocês encham a sua garagem lá do Franklin, da agência do Franklin, de Elege RH8, pra fazer esse glitch de forma massiva, beleza? Eu vou comprar um aqui, galera, só pra mostrar pra vocês. Vou colocar dentro da agência, comprei, tá faltando vaga lá também. Vocês podem encher a sua garagem pra fazer massivamente, beleza? Vocês podem utilizar qualquer carro, galera. Pode ser um carro que vocês não queiram mais, lembrando que você vai perder esse carro, beleza? Por isso que eu recomendo o Elege RH8. Vamos agora pro nosso próximo pré-requisito, que é o carro que você vai duplicar. Você vai precisar possuir um carro pra duplicar, evidentemente. Eu recomendo sempre o carro com tunagem da Arena War, tipo, que eu vou duplicar o WISI, com a tunagem dele tá saindo 1.800.000. E vocês vão precisar, galera, ter um modo de mira diferente de um amigo de vocês. Se você tiver um amigo online, eu recomendo que coloque o seu modo de mira pra mira livre assistida, galera, que é a mira diferente do padrão. Então, geralmente, as pessoas têm trava leve ou trava completa. Você coloca mira livre assistida e procure um amigo que esteja online pra você realizar o bug de teleporte. Caso você não tenha um amigo online e for do PS4, eu vou deixar um bot aqui, galera, pra vocês seguirem ele. Se vocês forem seguir o bot, vocês não precisam deixar a mira livre assistida, não, galera. Ele já vem em trava... Ele já tá na mira livre de assistida. Então, vocês podem deixar aí a trava leve ou trava completa mesmo, beleza? Vamos para a nossa próxima etapa. Bom, galera, primeiramente, nós vamos testar o bug do apartamento. Vamos, primeiramente, ir na Penthouse pra fazer o menu de interação aparecer aqui nessa sala de missões. Depois, vocês vão lá no banque. Mas, primeiro, nós vamos testar aqui o menu de interação, beleza? Pra gente não perder tempo depois. Depois que aparecer a primeira vez, vai aparecer sempre. No finalzinho aqui do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra aparecer sempre, beleza? Mas é importante que apareça a primeira vez. Vocês vão apertar o botão Optium. Vão vir aqui com o cursor em cima de Kit Inicial de Esquema Criminal. Vão apertar e segurar o botão Optium. Apertar X. Ao mesmo tempo que solta o botão Optium e dá seta pra direita pra aparecer o menuzinho, beleza? Vamos lá realizar o processo. Aperta e segura o botão Optium. Aperta X e solta o botão Optium. Dou seta pra direita. Não apareceu. Vamos repetir o processo que o menuzinho vai ter que aparecer na hora que eu dou seta pra direita. Aperto o botão Optium. Vou em GT Online. Vou colocar o cursor em Kit Inicial de Esquema Criminal. Aperto e seguro o botão Optium. Aperto X. Ao mesmo tempo que eu solto o botão Optium, vai aparecer a tela lá do Kit Inicial de Esquema Criminal. E eu dou seta pra direita pra aparecer o menuzinho, beleza? Vou repetir aqui o processo pra vocês verem. Botão Optium. GT Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Vou deixar o cursor em cima. Aperto e seguro o botão Optium. Aperto o X e solto o botão Optium ao mesmo tempo. Aqui não deu certo. Vou repetir de novo. De vez em quando acontece isso. Faço o mesmo processo. É só repetir, galera. Isso daí é chatinho mesmo. Às vezes acontece. Você tem que ficar repetindo. Pronto. Agora apareceu o menuzinho. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. E o que você vai fazer agora? Vai apertar Triângulo. E apertar o menu de interação logo em seguida. O menu de interação tem que aparecer, galera. Se ele não aparecer, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer pra ficar repetindo esse processo sem precisar mudar de sessão. Aqui o menu de interação não apareceu pra mim, galera. Tem que aparecer no quadro de missões. Ele tá aberto agora porque eu apertei aqui sem querer pra abrir depois que fechou o quadro de missões. Mas não apareceu pra mim. Então eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Vocês vão apertar o botão Optium. Vão em Mapa. Vão abrir o mapa todo. Abrindo o mapa todo. Vocês vão escolher um serviço de corrida próximo aqui da Penthouse. Como eu já criei um serviço aqui bem perto da minha Penthouse da Eclipse Tower. Eu vou nele mesmo. Vou iniciar a corrida. Na hora que eu estiver no lobby, galera. No lobby de escolher o carro. Aí eu saio. Escolhi a corrida aqui próximo da minha Penthouse. Uma corrida que eu mesmo tinha criado. Vocês podem escolher a corrida que já tiver aí. Ou você pode criar uma pra facilitar pra vocês. Beleza. Já estou no lobby. Vou confirmar aqui as definições. E vou clicar em iniciar a corrida sozinho. Beleza. Iniciei a corrida sozinho. Esperando carregar aqui a corrida. Pronto. Esse é o lobby que escolhe o carro. A partir daqui eu já posso sair da corrida. Beleza. Aperto a bolinha. Confirmo com X pra sair. E vou voltar lá na minha Penthouse pra fazer o processo de novo. Pra fazer um minuto de interação. Abrir exatamente quando tiver aberto o quadro de missões, galera. É essa parte que você tem que começar fazendo. E tem que conseguir logo no início. Antes de você ir pro bunker. Pra você não ficar perdendo tempo de toda hora ir pro bunker. Quando voltar aqui aí não dá certo. Que inicialmente nós fazemos isso. Primeiro íamos no bunker. E aqui fazemos o processo. Mas como ele tá muito instável. A gente primeiro tenta fazer o processo aqui. Pra ver se ele vai funcionar. Caso ele não funcione. A gente vai ficar repetindo. Até ele funcionar. E depois nós vamos pro bunker. Beleza. Vou fazer o mesmo processo aqui ó. De frente pra porta. Vou apertar o botão Opt. Vou colocar em cima do kit inicial de queima criminal. Não deu certo aqui. Eu falei rápido também. Agi muito rápido. Acho que nem acompanhei aqui. Vou repetir o processo aqui galera. Em cima aqui aperto. Segura o botão Options. Aperto X e solto o botão Options. Na mesma hora. E tem que aparecer aqui ó. Esse menuzinho que vai aparecer aqui no canto. Eu vou mostrar pra vocês na hora que ele aparecer. Repetindo o processo aqui. O botão Opt. Aperto X e solto o botão Opt. Do certo pra direita. É esse menuzinho aqui galera. Que tem que aparecer. E apareceu o menu de interação. No exato momento que apertei o triângulo. E apertei o menu de interação em seguida. Agora podemos ir lá pro nosso bunker. Pra realizar o restante do processo. E vocês entenderam galera. Tem que aparecer o menu de interação. Quando aparecer aquele menuzinho que eu mostrei pra vocês. Vocês apertam o triângulo. E o menu de interação. Pra o menu de interação aparecer. Junto do quadro de missões. É isso que tem que acontecer. Beleza. Vou realizar o teleporte aqui. Pra quem não sabe o teleporte. Você vai entrar numa missão próximo do local. Onde você quer ir. E depois você. Segue um amigo seu. Segue um amigo seu. Ele tem que estar com um modo de mira diferente do seu. Caso você não tenha um amigo online. E for do PS4. Você vai pesquisar esse bot aqui. Esse nomezinho. Vai clicar nele. Vai clicar pra entrar no GTA Online. Ali ó. Que tá aberto. E vai clicar pra entrar na seção dele galera. Não é pra adicionar ele não. Beleza. É só pra entrar na seção dele. Lembrando que esse bot. É só pra quem é do PS4. Ou PS5. Geração antiga. Beleza. Quem for Xbox ou PC. Vai ter que ter um amigo online. Que eu não tenho um bot pra ele. Você. Aceite o primeiro alerta. Cancela o segundo alerta. E realiza o teleporte. Beleza. Qualquer dúvida. Vocês me perguntem lá no Instagram. Que eu vou explicar pra vocês. Mais detalhadamente. Já cheguei aqui no meu bunker. Agora vou colocar o carro. Que eu vou duplicar. Naquela paredinha. Atrás do nosso centro de operações móvel. Lembrando galera. Que o centro de operações móvel. Ele tem que ter a cabine quadrada. Não é a cabine Phantom. É a outra cabine. Beleza. É a rauler personalizada. Porque assim. Ele fica menor. Menor de incumprimento. E é mais fácil. De aparecer essa bolinha aqui. Na hora de você colocar o carro. Pro lado de fora. Beleza. Vamos lá. Entrei aqui no meu centro de operações móvel. O carro já tem que ficar salvo. Aqui. Galera. Veja bem. Ele tem que já estar salvo. No centro de operações móvel. Eu entro nele. Aperto o acelerador. Pra sair. Acelerador. Ou freio. Tanto faz. Agora galera. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encostar. Ele na parede. Que eu vou mostrar pra vocês. Vamos dirigir ele. Até aquela parede ali. Essa parede. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos encostar ele aqui. Atrás do cano. Beleza. Vamos deixar ele aqui encostado. E tem que aparecer aqui. Essa mensagem. De colocar seta pra direita. Pra armazenar. No centro de operações móveis. Caso não apareça galera. Vocês vão posicionando ele aqui. Até aparecer. Beleza. Aqui pra mim. Não está aparecendo. Então. Eu vou dar uma resinha. Vou dar uma resinha aqui. Só pra posicionar ele. Pra fazer a mensagem aparecer. Apareceu a mensagem. Vou sair do carro. E agora galera. Eu vou voltar lá. Para o Eclipse Tower. Lá para a minha Pint House. Do Eclipse Tower. Pra repetir o processo lá. De abrir o menu de interação. No mapa de missões. Já sabemos que ele está funcionando. E vamos repetir esse processo agora. Pra avaler. Beleza. Uma vez que você fez esse processo galera. Apareceu a primeira vez. O menu de interação. Vocês podem continuar fazendo. Não precisa ficar testando mais. O processo que ele vai aparecer sempre. Beleza. Vou mostrar pra vocês como. Pronto galera. Já estou de volta no Eclipse Tower. Já fiz o teleporte. Já cheguei aqui. Vou voltar aqui. Para a salinha do quadro de missões. Vou repetir aquele processo. Vou ficar de frente para a porta. De frente para a porta de saída. Dentro da sala de frente para a porta de saída. Beleza. Aperto o botão Options. Vou em GT Online. Deixar o cursor em cima do kit inicial de esquema criminal. Vou apertar e segurar o botão Options. Apertar o X e soltar o botão Options ao mesmo tempo. Para aparecer aquela telinha. Não apareceu galera. Porque eu estou fazendo rápido aqui. Não estou apertando aqui no time certo. Apertei e segurei o botão Options. Dei centro para a direita. Não apareceu. Então vou repetir. Até o menuzinho aparecer de novo. Beleza. Apareceu. Beleza. O menu de interação já vai aparecer. Então não preciso mais ficar explicando. É só apertar o triângulo. E abrir o menu de interação. Vou colocar o analógico para cima. Para ele sair da porta. E vou escolher uma prévia aqui do apartamento. Galera. A borda do quadro. Na hora que eu escolher a prévia. Ela tem que aparecer. Ela não pode aparecer piscando. E aparecer. Olha. Não pode aparecer desse jeito. Se acontecer isso galera. Vocês vão fazer. Vocês vão ficar trocando de prévia. Até a tela piscar. E aparecer já a borda do quadro. Olha. Não está aparecendo. Eu vou trocando a prévia. Até ela aparecer. Beleza. É só isso que vocês vão fazer. Olha. Não apareceu. Vou trocar. Vou colocar outra prévia. Não compre não galera. É só trocar a prévia. Beleza. É só trocar aqui o estilo. A prévia só. Até a borda aparecer. Ó. Tem que aparecer a tela já com a borda. Não pode aparecer sem a borda. Pronto. Agora apareceu com a borda. Eu vou sair aqui dessa tela. Apertando bolinha. Acabando que eu nem cheguei a sair da porta. Mas tudo bem. Sair pela porta aliás. Vou agora me teleportar de novo. Eu não vou conseguir abrir o menu de interação agora. Porque está bugado. É só abrir a internet aqui galera. E apertar o botão options. Você abre o celular. Abre a internet. Aperta o botão options. Para abrir o mapa aqui. E realizar o teleporte. Para agora. Para a agência. Que é a próxima etapa. Que é a agência. Beleza. Já estou na agência. Se não aparecer a bolinha azul. Não tem problema. É só chegar perto da porta. Da garagem da agência. Que você vai entrar normalmente. Agora galera. Essa etapa. Aqui já está quase duplicado o carro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o carro que nós vamos perder. Geralmente o Elege RH8. Mas se você tiver algum carro aí. Que você não queira mais. Pode usar também. É importante lembrar. Que você vai perder esse carro. Para realizar a duplicação. Beleza. Eu vou escolher um Elege RH8 aqui. Meu. Qualquer. Vou entrar nele. E vou dar seta para a direita. Para ir para a oficina. Beleza. Estou seta para a direita. Eu vou para a oficina. Na oficina galera. O que eu vou fazer? Vou mudar o escapamento. Vou mudar o escapamento. Beleza. Agora eu saio da oficina. Aperto a bolinha para sair da oficina. Mostrando para vocês a placa do veículo. Vocês vão reparar. Aqui eu vou pegar a placa do veículo. Aqui eu abro a internet de novo. Para acessar o meu botão options. E abrir o mapa. E realizar o teleporte. Agora para o bunker. Beleza. Vamos voltar para o bunker. Vamos voltar para o bunker. Beleza. Realizar o teleporte. Voltei para o bunker. E agora galera. É aquela parte. Onde você vai entrar no carro. E vai dar seta para a direita. Para ele ser duplicado. Vou entrar dentro do bunker. Pessoal. Eu sei que parece ser difícil. Mas não é. O problema galera. É que o pessoal. Não consegue. Aí já coloca lá. Que acha que não está mais funcionando. Galera. Se não estivesse funcionando. Eu não colocaria o vídeo. Ele está funcionando. Qualquer dúvida. Se vocês não acreditarem em Forbes. Podem procurar em outros canais do YouTube. Que vocês vão ver. Mas vocês tem que ter paciência. E tentar. E tentar. E tentar. Eu não consigo de primeira. Eu edito várias vezes. O vídeo. Até aparecer eu conseguindo. Então não se preocupe. Achando que. Isso daqui é uma fraude. Porque não é. Beleza. Ó. O carro está aqui. Eu vou entrar no carro. Nesse momento. Já vou pegar. A placa do Elege RH8. A placa já mudou. E dou seta para a direita. E ele vai ser duplicado. Tem que aparecer essa mensagem de armazém lotado. E beleza galera. Carro duplicado com sucesso. Agora galera. A parte que eu tinha falado para vocês. De repetir o processo. O que vocês vão fazer. Vocês não vão mudar de sessão. Como a gente fazia anteriormente. Vocês vão fazer. O mesmo processo. De entrar na corrida. Galera. Porque vai resetar a sessão. Mas vocês não vão mudar de sessão. Vocês. Entrem em uma corrida qualquer aqui. E façam aquele mesmo processo. Que eu fiz no início. Para aparecer o menu de interação. E depois. Sai da missão. Na hora que aparecer. Para escolher o carro. Beleza. Qualquer dúvida. Pode me perguntar no Instagram. Que eu vou estar respondendo. A todos. Podem perguntar aqui mesmo. Faça comentários. E deem like no vídeo. Quem não for inscrito. Se inscreva no canal. Para me ajudar. Beleza. Espero que tenham gostado. Uma ótima semana. A todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E fui. Fui.